Meus queridos, não falo muitas vezes diretamente convosco, mas é uma época tão extraordinária que estou a aproveitar esta oportunidade para falar-vos mais sobre o vosso mundo, e como é importante que se concentrem completamente, agora, em erguer as vossas vibrações, especialmente aqueles que estiveram tão ocupados a trabalhar, a ganhar dinheiro para pagar as contas e cuidar da família. Esse tempo terminou. Não haverá mais contas para pagar, mais problemas sobre como ireis alimentar as vossas famílias, educá-las, ou sobreviver durante a vossa reforma. A vossa reforma será gloriosa, muito para além dos vossos sonhos mais ousados, não irá custar-vos nada, e começa agora, seja qual for a vossa idade cronológica na Terra. Não será uma reforma, retirada da vida, nem será a morte. Estáis agora no limiar de uma viagem magnífica em direcção às estrelas. Os vossos irmãos e irmãs estão precisamente à vossa espera. Olhem para o céu numa noite clara. Enviem-lhes saudações e eles irão fazer cintilar as luzes coloridas das suas naves para mostrar a sua felicidade, para vocês os verem, e em breve estarão aqui convosco, a caminhar entre vós, a abraçar-vos, a cantar hinos de celebrações convosco. Agora há milhares deles ao longo das linhas da rede, que traz a energia do cosmos, para erguer-vos e ensinar-vos o amor e a luz sem fim. Sou eu que estou agora a enviar-vos energias poderosas. Foi dito que as ondas de amor que sentes a envolver-vos, vem do Sol Central, o Sol que irradia do centro do Universo. É verdade. O Sol Central é mais um dos meus nomes, o vosso Criador primordial. Sou aquele que criou o princípio, o meio e a eternidade, que agora é a vossa realidade. Os vossos deuses Mãe e Pai, foram os meus primeiros filhos, e o grupo de iluminados que trabalha com eles, aqui na vossa galáxia, foram os seus irmãos e irmãs, e os seus filhos mais velhos. Por isso, podeis ver que estáis a ser orientados pelas vossas tias e tios cósmicos, que conheceram cada um de vós, e que nutriram e cuidaram cada um de vós, enquanto vocês viajaram através de muitas encarnações. Durante o período que Deus Pai Mãe, treinou comigo para aprender a criar planetas, estrelas e seres vivos, os seus irmãos e irmãs também aprenderam a fazer o mesmo. Espalharam-se pelo universo que estava à espera, vazio de vida, e ajudaram a ensinar os deuses mais jovens, os seus irmãos e irmãs mais novos, a estabelecer galáxias, a povoá-las com seres de várias formas e tamanhos, de acordo com as suas imaginações criativas. A cada um que estava a treinar, foi-lhe ensinado em primeiro lugar, as leis universais, que requerem que cada ser criado esteja, primeiramente, equipado com a capacidade de comunicar telepaticamente com o seu Criador, que está sempre em contato comigo. Assim, uma rede de transmissão de energia telepática foi construída, enquanto cada universo veio à existência. É esta rede que torna possível que eu fale diretamente com o vosso canal, e que vocês falem diretamente com Deus Pai Mãe. Outros que estão agora a canalizar utilizam este sistema de comunicação universal, em vários pontos, o que lhes dá a capacidade de falar telepaticamente com os golfinhos, as aves, os arturianos, os pleiadianos, etc. Por isso, veem, não há nada de estranho ou pouco habitual, sobre a capacidade telepática. De facto, sois os únicos em todos os universos que parecem pensar assim. Claro que é devido a terem estado sob o véu do esquecimento. Sois os únicos que experimentaram esta ausência de ligação comigo e com os deuses que vos criaram. Em todo o multiverso, todos estão curiosos sobre como terminará esta experiência. Os humanos que se tornaram cegos e surdos serão capazes de tornar a obter os seus sentidos. Irão acordar dos seus pesadelos para reconhecer a família da Luz? E se ficarem permanentemente incapacitados devido à surdez, que experimentaram? Decorreram milhões de anos, de acordo com o tempo da Terra, desde que os humanos tinham seus sentidos intactos. Quando os vossos cientistas estudaram a sequência do DNA, encontraram muitas fios da vossa constituição que pareciam estar inactivos, inúteis. Ficaram surpreendidos, mas foram mais longe na sua exploração para compreender que na criação nada é inútil e suspeitaram que não eram um erro da natureza, embora poucos estivessem suficientemente abertos a nível espiritual para assumir a verdade. A verdade é que dei, a Deus pai e mãe, a minha aprovação para começar a usar esses filamentos de DNA, não usados, que irão mudar-vos de uma maneira dramática. A vossa inteligência, memória e criatividade irá aumentar rapidamente. O objetivo final é permitir-vos ser os deuses magníficos, que sois capazes de ser. Finalmente ireis ter o poder de criar, de conhecer a verdade da vossa história e a da vossa galáxia, mas, primeiro, foi necessário que experimentassem os desafios e obstáculos da vida no corpo da terceira dimensão, com o livre arbítrio e com a orientação da vossa mãe e do vosso pai. Sofreram a dor física e o trauma emocional, a solidão e a necessidade, e a maioria de vós sois, sobreviveu com os corações ainda intactos. Ainda sois capazes de amar, e quando estáis em sofrimento, procurais a luz para a vossa salvação. Foi o último teste, e suportaram-no de maneira brilhante. Sim, muitos de vós ainda duvidam, insistindo ainda que não acreditam em nada disto, mas a pequena janela aberta nos seus corações irá permitir a verdade fluir, logo que as preocupações com os resultados do vosso dia-a-dia sejam afastadas da vossa vida. Foram testados tão duramente até o grande plano requerer, finalmente, a vossa liderança de todas as galáxias. Experimentaram várias formas de governo no vosso planeta, e intuitivamente, compreenderam em todo o globo, que a democracia com a participação de todos os povos é, na verdade, o sistema mais eficiente e justo. Sempre que foi experimentada uma nova tentativa para estabelecer a liberdade, ela foi cerceado pelos que pertencem às trevas. Mesmo nos Estados Unidos, a grande experiência foi deturpada e transformada num sistema econômico despótico que ocupou o lugar da liberdade genuína e mesmo assim, o povo ansiava pela verdade. A agitação em todo o planeta é um trunfo glorioso da imaginação. Em toda a parte a humanidade está a erguer-se a exigir a liberdade, igualdade e dignidade. Dizem para si próprios, nunca mais muitos ainda não compreenderam completamente, porque é que estão a sublevar-se. Muitos pensam que é pela liberdade religiosa, outros temem o caos que a mudança completerá a trazer, mas a marcha para as novas maneiras de cooperar e para as novas maneiras de comunicar, confirmarão as suas esperanças no futuro em que reina a verdade. As guerras foram reduzidas muito rapidamente a acções da última hora de alguns que pertencem às trevas, nos topos dos telhados, declarando a sua preferência pelo assassino e pelo caos, dos outros, enquanto milhares acorrem a ajudar, a resgatar e a tratar os seus companheiros feridos. Escutei as vossas preces para ajudar a acabar com a violência maciça, e agora estáis a ver os efeitos na vossa vida diária, e também o fim da violência pessoal. O processo está quase a terminar, e a conclusão significa que todos e cada um dos membros da vossa sociedade planetária tem, agora, de fazer uma escolha. Alguns irão agir sobre a sua raiva interior e desilusão, mas outros, cujos contratos sobre a violência tinham terminado, irão acordar e depor as armas, não obstante a lavagem cerebral, o controlo da mente, e a consagração das suas vidas como escravos das trevas. Como foi dito a todos, antes desta encarnação, esta é a derradeira. Nunca mais o planeta Terra oferecerá um ambiente de livre arbítrio tridimensional, para testar-vos até o limite. Não haverá mais sofrimento, fome, pobreza e guerras. Acabou. Olhem a vossa volta, para a beleza do vosso querido planeta. Saiam das cidades para ver como devia ser e como era antes das indústrias e do crescimento maciço da população se ter instalado nas florestas densas, nos lagos claros e nos oceanos poderosos. Regressem as florestas, em silêncio e em reverência pela Mãe Terra que vos alimentou e amou durante anos, milhares de milhares de anos. Agradeçam-lhe quando enviam o vosso amor para baixo, para o centro do seu ser, ela será aliviada e curada e sentireis a sua gratidão e amor incomensurável. Ireis ver o clima acalmar, o que é uma resposta aos vossos sentimentos. Como os vossos corações se enternecem pela Mãe Terra e pelos vossos companheiros humanos, também o vosso clima irá equilibrar-se e nivelar-se, aliviando o frio e acalmando o calor. A chuva suave irá substituir os furacões e os tornados. Como a violência da paixão humana abranda, o tempo atmosférico responderá de acordo. Tendes uma expressão, sorriam e o mundo irá sorrir convosco. Prolunguem esta compreensão ao vosso relacionamento com a Mãe Terra e a todos os seus seres conscientes, que incluem todos os insectos, todas as rochas, todas as plantas e todos os animais ao seu cuidado. Fiquem em paz, queridos. O tempo do vosso teste pessoal, acabou. Agora é-vos dado um tempo para descansar, para contemplar e para restaurar a paz de espírito. O vosso julgamento acabou, e foram todos declarados inocentes, puros e gloriosos. Unos, com o vosso Criador. Não importa quantos passos em falso possam ter experimentado nesta vida. Ela é a acumulação de todas as outras vidas, todas as vezes que triunfaram sobre o desespero, exprimiram amor por outro ou por vós, que nós vemos como uma medida da vossa força. Sejam agora esse ser amoroso. Olhem a vossa volta para os que darão as boas-vindas ao vosso amor, e exprimam-no livremente. Não importa que saibam o vosso nome, ou vivam no vosso lar. Todos irão dar as boas-vindas à vossa vibração mais alta de amor e luz. Juntos, vocês têm trabalhado, rezado e suplicado comigo para permitir agora, a vossa gloriosa ascensão, nesta vida, nesta hora. Estou aqui para dizer-vos, agora, que está concedida. Foram dados todos os passos necessários para permitir que aconteça. Os fundos de prosperidade foram distribuídos e estão prontos para ser espalhados. Lúcifer voltou para os braços da sua família, e a Quarto Dimensão desmoronou, não permitindo a segregação ou separação do amor do vosso Deus Pai e Mãe. Os arcanjos assumiram os seus mantos de luz e os mestres declararam-se servos da Luz na Terra. As naves estão alinhadas e prontas para trazer as suas dádivas e o grande amor das almas gêmeas que esperam pelas suas companheiras, muitas das quais são conhecidas delas e estão familiarizadas com a sua energia de amor. A Mãe Terra foi estabilizada no seu eixo pelas forças galácticas e permanecerá assim até que os seus filhos tenham ascendido, em ondas, para as dimensões superiores. Todo o armamento pesado que poderia ameaçar as naves, ou a segurança dos que estão no solo, foi neutralizado. As armas ligeiras serão lentamente desactivadas, porque está para breve, a ocasião das aterragens. Foram preparados anúncios e serão difundidos para todos no planeta, para informar-vos dos acontecimentos à medida que se desenrolam. Como veem, nenhum pormenor foi descurado, nenhuma preocupação foi deixada sem solução, nenhuma pergunta sem resposta. Será um tempo de trunfo para todos, nenhuma infelicidade será causada a nenhum ser da Terra, a menos que escolham voltar as costas ao amor. Os relacionamentos antigos e novos serão abençoados com amor, perdão e luz, e todos irão transcender conflitos, dores antigas, para ascender para as vibrações mais altas do amor e do companheirismo. Queridos Trabalhadores da Luz, pedimos para estarem prontos para conduzir a celebração triunfante e a chegada da procissão gloriosa das naves, onde todos serão renovados, com corpos em perfeito estado de saúde, as mentes restauradas com a memória e o conhecimento de todos que conheceram anteriormente e muito mais. Vocês, que trabalharam tão duramente para transcender as vossas dúvidas e críticas dos vossos companheiros, irão sentir a recompensa de, finalmente, serem declarados e reconhecidos pela vossa sabedoria e pela força dos vossos corações. Fiquem em paz, queridos e bem-amados. Sois os heróis do reino glorioso. Perseveraravam e triunfaram. Chegou o vosso momento. Não importa que tenha tido doenças, pobreza e dor. Agora, aproveitem os últimos dias para descansar e se prepararem. Abram os vossos corações ao meu amor sem fim que tudo cura. Rezem silenciosamente por todos os que necessitam da vossa confiança e força para completar as suas transições. Não posso descrever a alegria que sinto ao ver estas realizações finais a surgir. É verdadeiramente o princípio do fim, como diz o Deus Pai. Preparem-se para o novo começo em alegria e com fé. Eu sou o vosso Criador, o Criador de todos os Criadores, e envio-vos as mais poderosas ou mudas de amor que jamais sentiram. Aconchego-vos a mim, os filhos do meu coração, e envio-vos amor sem limites, até que nos encontremos novamente.